Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo, que horas são Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo, que horas são Chegou, se chego, se canto só um pouquinho Se vou a noite inteira, se avanço batalhar Chegou, se paro e descanso um bocadinho Comanda a brincadeira, seguro o meu bastão Eu sou Lilia, e a hora é minha Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo, que horas são Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo, que horas são Chegou, se chego, se canto só um pouquinho Se vou a noite inteira, se avanço ao batalhar Chegou, se paro e descanso um bocadinho Comanda a brincadeira, seguro o meu bastão Eu sou Lilia, e a hora é minha Eu sou Lilia, e a hora é minha E a hora é minha A hora é minha Chegou, se chego, se canto só um pouquinho Se vou a noite inteira, se avanço ao batalhar E você paro e descanso um bocadinho Comanda a brincadeira, seguro o meu bastão Eu sou Lilia, e a hora é minha A hora é minha Eu sou Lilia, e a hora é minha A hora é minha A hora é minha Eu sou Lilia, e a hora é minha Eu sou Lilia, e a hora é minha